Olá meus wabi-aspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos para mais um gameplay agora do joguinho Color Switch Eu acabei de baixar esse jogo aqui, não tenho a mínima ideia de como é que joga, mas creio que não seja difícil Da primeira vista a gente não sabe o que fazer, mas conforme a gente vai mexendo aqui a gente vai se encontrando Então vamos tentar descobrir o que tem que fazer aqui Vamos dar um toque na tela para ver o que acontece Acho que o negócio é ir mantendo a bolinha ali, descobri Aí você tem que sair, você tem que sair pela mesma cor que está aqui a bolinha e não pode esbarrar em outras cores Já descobri mais ou menos como é, agora a gente está com a bolinha amarela, a gente tem que passar ali quando tiver amarelo Beleza, passei É realmente difícil Agora estou com a bolinha azul, então temos que passar no azul Cara, é complicado, é difícil Vamos de novo A bolinha amarela Ai, caramba E ela muda de cor ainda no caminho ali, como vocês podem ver Vamos lá, vamos lá Aqui ela muda de cor Tem que ter um reflexo bom aqui Mudou de cor Ai, é muito difícil Com a roxa Mudou Vamos ver se a gente consegue pelo menos passar ali da Poderia ter, hum, esse meio é muito difícil de parar ali, viu Vermelho Vermelho Ui Amarelo, amarelo Uh, bati Não Cara, é muito difícil, muito difícil, muito difícil Tchau 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 Azul Blue Barilho Vermelho Amarelo Passei Azul Temos que passar no azul Vermelho Meu Deus Que difícil pra caramba Caramba Ah Sem condições Uai Bugou, será? Travou? Acho que bugou Mas é isso aí então pessoal Bugou o jogo, tá? Então vamos ficando por aqui Já deu mais ou menos pra Ver aí como que é Ter uma ideia mais ou menos de como é o jogo Tá? Vamos ficando por aqui então E até o próximo vídeo Falou!